Bom cruzo, gol, toma, Gil, Gil! Goiabado apenas, Gil Goiaba. Caralho, bate na forquilha. É isso, né? Série B, você não precisa ser campeão, você tem que fazer um monte de pontos e subir. Gil é muito útil pra isso. Exatamente isso tem que fazer, um monte de pontos. Bola travada! O chute pra defesa do João Paulo! Bola por dentro do Guilherme. Otero, Otero partiu, pra direita, chega bem. O Pitu, que tem defesa do goleiro, volta pra Júnior! Caralho, mano, puta que pariu também, o goleirão espalmou no pé, tá foda o goleiro também. Se ele não espalma, ia ser gol aqui embaixo também. Gol do... A ultrapassagem pela direita do Peixe, a rapidez, a chegada de Otero, põe a bola pra direita, o chute, o rep... O chute... Elvis. O Italento na bola, trabalha na esquerda pra Gabriel, vim... Bola na área, o chute do Matheus Regis! Passa pela defensiva do Peixe, vai embora, chega a macaca. Lembrando, né, a Juventude, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, não temos... Equipes do Rio Grande do Sul, a Série B, não para. Não, não para, e nem a Série C também, né? Mesmo tendo equipes gaúchas, os jogos estão cancelados, essas equipes, mas o campeonato não está parado, é só a Série A. E você... Antes a gente falou bastante do Gabriel Novaes, ele entrou no jogo, hein? Entrou no jogo, já é... Aí o toque do Morelos, JP Xermão, trabalha com o Otero, volta pro Xermão, por dentro, no Otero, domina, pé esquerdo, pro pé direito, fez a fim... Tá lá, que eu provou, a bola saiu... O Otero faz ótima combinada com o Xermão... Mete a trivela ali, hein? Filtou de pé esquerdo, ganhou do Dudu, bateu de pé direito... Olha, descanteio pro Elvis, pé direito do Elvis, bola com efeito... Saiu o mal, João Paulo... Saiu o mal, hein? Saiu o mal, hein? Da Ponte Preta... Arremessa o Peixe pra cobrança, vem Xermão... Xermão choca na área... Meu Deus! Tem a sobra, tentativa do Bigode na primeira bola dele, o Pedro Rocha faz a defesa... O Wesley chegou, William... As duas trocas boas, mas olha, lateral... Ele quase toma aqui o laterino... Seja, olha, tchau... Os pés... O Wesley!